Alegria Alegria A odinado que tinha Só um grande amor Só um grande amor Faz a gente feliz Oh Encontrei numa garota Como eu sempre sonhei Muito linda e carinhosa Como sempre eu desejei Já não sou mais quem eu era Tem alguém que pensa em mim Sou feliz ao lado dela E por isso eu canto assim Sei amor e bem-vindo Há um ditado que diz Só um grande amor Só um grande amor Faz a gente feliz Sei amor e bem-vindo Há um ditado que diz Só um grande amor Só um grande amor Faz a gente feliz Sei amor e bem-vindo Tchau! 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 Tchau!